Música Agudes, presença é uma lógica além de cheirosa, quando a gente chega a gente já sente uma energia boa por conta do cheiro. Aí você começa a olhar para os cantos, uma coisa mais linda da outra. Aí a Flávia conseguiu deixar a loja mais linda porque é Natal. Aí é covardia, né? O que você fez na loja aqui no Natal, mas sumiu muita coisa já, né? É verdade, Renata. Eu vou mostrar aqui para você. O que sobrou. O que sobrou. Então corre que ainda tem, dá tempo, mas não demora muito, tá? Esse ano foi assim, foi o Natal encantado na Agudes, porque essa linha Disney é um encantamento só. A saia dela é o Mickey. Nós chamamos de bola enfeite, né? Bola 3D, porque ela tem esse efeito assim. E sem ser esse modelinho, nós temos só as princesas mesmo, pendentes, são lindas. Deixa eu te mostrar. Olha só que lindo. O Papai Noel, o Mickey de Papai Noel. Às vezes você não quer montar uma árvore, mas você quer fazer uma decoração de Natal. Então tem o Mickey, tem o Tico e Teco. Eu vou mostrar para vocês. O que você monte, você espalhar pela casa, te dá um ar diferente, né? Fica uma energia mais gostosa, diferente. Agora essas bolas são lindas, né? Aquela ali... Aquela ali... Aquela ali...